O primeiro que começou a realmente falar e que fez uma análise de 25 anos convivendo com o nosso querido Chico foi o nosso irmão Carlos Baccelli. Ele que começou a falar sobre isso que foi uma polêmica. O pessoal criou uma polêmica muito grande e sem necessidade. Mas eu acredito que muita gente que contesta não é que concorda, não está concordando, mas simplesmente querendo combater o que o Baccelli falou. Por quê? Porque no livro, na próxima dimensão, foi desde aquele livro principalmente que começou essa polêmica em torno desse assunto. Mas eu acredito, eu pessoalmente acredito que o trabalho começou com Jesus. O pessoal não conhece o que foi a reunião de Jesus com Allan Kardec no plano espiritual. E a espiritualidade sabia de toda luta, de toda dificuldade que o Kardec ia passar na Terra para poder começar a implantação, fazer a revelação que o mundo às escuras não conhecia, não sabia. E precisava realmente conscientizar a humanidade e mostrar que a vida continua bela e cristalina na espiritualidade. Então, para mim, esse trabalho começou, foi com Jesus. Entende? Então ele precisava de um instrumento, de um espírito que realmente tivesse preparado para poder implantar o evangelho no coração da humanidade. Começou na França. Infelizmente, os espíritos tiveram que realmente reimplantar no Brasil. E quem poderia continuar? O mesmo espírito. Por quê? Ele já tinha todo o conhecimento desde a espiritualidade maior. E ele sabia da cobertura que ele tinha, que ele teria aqui na Terra para poder realizar esse trabalho, cumprir essa missão. Entende? Então, eu quero simplesmente narrar uma passagem aqui, que aconteceu no Sanatório Espírita de Uberaba, há muitos anos atrás. Entende? Lá acontecia, tinha reunião de desobsessão dentro do sanatório. Entende? E o nosso querido Chico, além de dar muito apoio àquela instituição, ele também ia lá de vez em quando participar do trabalho de desobsessão. E foi numa noite, foi numa noite que a médium recebeu um espírito que chegou esbravejando, gritando, revoltado. Entende? E simplesmente se dirigiu ao nosso querido Chico. Entende? Ah, seu leonino, seu danadinho, até que enfim eu te encontrei, hein? Aonde você vê esconder? Aqui nessas terras, entende? E a gente te procurando, entendeu? E nós te reencontramos aqui. Seu danadinho, seu leonino. Nós sabemos que Kardec nasceu em León, na França, né? Então, como que a gente pode duvidar? E quem contou isso? Doutor Antônio Joaquim, que realmente conviveu com Chico, entende? E estava, dirigia esta reunião de desobsessão lá no sanatório espírita. E ele ouviu isso e narrou isso numa reunião dentro da casa da prece. Entende? E homenagem ao Chico, depois que Chico desencarnou. Entendeu? Então, é uma prova em contexto. Como duvidar, né? Que não é o mesmo espírito. Vem comigo, meu irmão Percorrer este caminho Não me deixes na jornada Seguir adiante sozinho Não atrases Não atrases Vem agora Que este caminho é de luz Por ele Por ele passou um dia O amado Mestre Jesus Por esta senda bendita Sigamos mesmo de rastros Nela Nela crescem lindas flores A terra ligando aos astros Este caminho é o amor O amor que tudo abençoa O amor é este sol fecundo Que pulsa no coração E que sustenta o universo E que sustenta o universo Por a alma da criação Por esta senda bendita Sigamos mesmo de rastro Sigamos mesmo de rastros Nela crescem lindas flores A terra ligando aos astros Este caminho é o amor O amor que tudo abençoa Redime, ampara, auxilia Confia, espera e perdoa Laralá 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 Oi, oi.